Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido, e no vídeo de hoje, venho aqui falar pra vocês que a BYUG tá testando um novo carro elétrico dela, que é o BYUG Seagull, com uma bateria nova, que deve permitir eles a vender esse carro por cerca de 43 mil reais em conversão direta. Como eles vão conseguir isso? Com a nova bateria de íon de sódio, que não leva nada de lítio e tem uma ótima relação de custo-benefício, ela é bem mais barata do que a de lítio, inclusive também bastante mais segura. Ficou curioso? Fica agora no vídeo pra entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da APG, ou Alta Performance Garage, que é uma oficina especializada em revisão, manutenção e upgrade de baterias de íon lítio do seu veículo elétrico. Então se você tá vendo esse vídeo aí e tem patinete elétrico, bicicleta, moto ou qualquer outro veículo elétrico que seja, precisando de manutenção nas baterias, não deixe de entrar em contato com o pessoal da APG e eles fazem manutenção em qualquer lugar do Brasil. Basta você enviar a bateria e não se esqueça de utilizar o nosso cupom ANÁLISERÁPIDA pra ganhar um desconto legal aí no seu serviço. Exatamente, pessoal. Realmente o que eu falei não é uma fake news ou até um clickbait, não, de verdade. E eu vou explicar tudo sobre isso no vídeo de hoje, falar um pouco sobre as baterias de íon de sódio, que é basicamente sal, tá bom? Que é íon de sódio. E também um pouco dos modelos de carros que já estão sendo testados e algumas especificações e coisas boas e ruins delas também, tá? Antes de começar, eu só queria te pedir rapidamente pra poder se inscrever no canal, pessoal. Mais de 80% das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritas no canal. E se a gente tivesse aí o tanto de inscritos que as pessoas que veem e não se inscrevem, nós seríamos uma das maiores comunidades de mobilidade elétrica do mundo, né? Nós já somos a maior do Brasil e poderíamos trazer muito mais coisas aqui pra vocês. Então se inscreve, dá o like no vídeo e principalmente dá uma comentada, fala se você gostou ou não do vídeo, se gostou ou não dessa nova tecnologia, enfim. Deixa aqui o comentário, qualquer coisa, pode até me xingar. Brincadeira à parte, isso ajuda muito a gente aqui realmente a continuar trazendo novos vídeos pra vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá. A gente vai falar um pouco aí, principalmente, pessoal, das baterias de íon de sódio, como eu já falei. Elas não levam uma gota ou nada de lítio, que é um componente tão complexo aí da produção de baterias no mundo. E elas são baterias muito modernas e realmente elas estão aí no limiar de começar a ser vendidas. E elas são muito mais interessantes e eu já vou falar, tá bom, pessoal? Bom, vou falar um pouco do Seagull com bateria de sódio mais pra frente. Vamos falar um pouco exatamente da bateria de sódio, porque você já deve estar curioso, né? Primeiramente, pessoal, quais são as vantagens e desvantagens da bateria de íon de sódio comparado à bateria de íon lítio? Bom, primeiramente, a bateria de sódio é uma bateria muito mais barata. Por que isso, pessoal? Porque, obviamente, tá, o lítio é um material muito mais raro e muito mais difícil e complexo e caro de ser extraído da natureza e também usado na bateria. Já o sódio é um dos elementos aí muito mais abundantes do que o lítio, assim, milhões de vezes mais abundantes do que o lítio no nosso planeta Terra. Dessa forma, é muito mais barato e fácil de você produzir aí ou extrair o sódio do que o lítio. Então, ele é um elemento, a bateria de íon de sódio tem uma estimativa que ela pode ser até 50% mais barata comparada à mesma bateria aí de capacidade equivalente de íon lítio. Então, isso é bem interessante, né? Continuando aqui, ela também é muito mais segura, tá? As baterias de íon de sódio que estão sendo estudadas agora estão praticamente em fase de utilização, fase final de estudo. Elas já conseguem ter uma segurança muito maior do que as baterias de íon lítio. Como assim? Elas conseguem suportar muito mais pressão, muito mais temperatura sem entrar em combustão. E também são baterias, em geral, muito mais estáveis aí do que as baterias de íon lítio. Então, elas são mais baratas e mais seguras. Além disso também, elas são muito mais limpas, tá pessoal? Como eu disse, o sódio é um elemento muito mais amigável da natureza do que o próprio lítio, que também não é todo esse vilão que o pessoal fala, mas com certeza causa um impacto ambiental maior do que o sódio. Então, baterias sem lítio, mas com sódio, são muito mais ambientalmente aceitas, tá? Isso é bem legal também. Continuando, a questão da recarga mais rápida. Sim, a bateria de íon de sódio, ela tem uma taxa de descarga e carga muito maior do que a de lítio. Claro, comparando aí modelos semelhantes, né? Então, nesse caso, por exemplo, o próprio JAC EJS1 com baterias de estado sólido, que eu já vou falar mais pra frente no vídeo, que tem já um protótipo utilizando essa bateria, consegue recarregar mais de duas vezes mais rápido. Então, ele consegue aí uma bateria convencional, um JAC EJS1, que numa recarga rápida aqui no Brasil, vai demorar pouco mais de uma hora. Lá fora, você consegue fazer isso com a bateria de sódio, né? De íons de sódio, em pouco mais aí de 20, 25 minutos, próximo de meia hora, você já consegue recarregar essa bateria completamente. Então, ela aceita uma recarga muito mais rápida também, o que é ótimo pra utilização no seu dia a dia. Bom, mas nem tudo são flores, né? A bateria de estado sólido, quais são os seus pontos negativos? Vamos lá, tem sim pontos negativos. E o principal, atualmente, é justamente sua menor densidade de carga. E como assim? Pois é, você, num carro ali, que já tem bateria de íon lítio, se você tirar aquela bateria de íon lítio e colocar uma bateria de íon de sódio, a bateria atual de íon de sódio, você vai ter uma densidade de carga um pouco menor. Ou seja, em tese, o carro vai perder um pouco de autonomia. É claro, pessoal, que isso é um problema muito comum na fase de desenvolvimento das baterias. As próprias baterias de íon lítio eram muito pouco, menos densas energeticamente no passado, e hoje foram evoluindo. E as baterias atuais de sódio ainda não têm a densidade comparável, tá? A bateria de íon lítio. Claro que, conforme o mundo vai se desenvolvendo e as tecnologias vão aumentando, provavelmente a densidade da bateria de sódio deve chegar e até passar a de lítio em breve. Mas, atualmente, as baterias de íon de sódio têm, sim, esse demérito aí. E o seu segundo, também, calcanhar de aqueles, eu diria, também é fruto ainda da sua fase experimental, que é justamente a pouca disponibilidade atual das baterias de íon de sódio. Aí você vai me falar, Ivan, mas você não disse que o sódio é muito mais fácil de ser extraído e muito mais disponível no planeta Terra do que o lítio? Sim, pessoal. Mas, as cadeias mundiais ainda estão se desenvolvendo para o lítio. Então, as fábricas estão ainda fazendo as baterias de lítio. E tem poucas fábricas trabalhando nas baterias de sódio do que as baterias de lítio por enquanto. Então, elas tendem ainda a ter uma disponibilidade menor. Acredito que tanto isso quanto a questão da densidade de carga deve mudar em breve e as baterias de sódio têm tudo para desbancar as baterias de lítio, tá? Que não se engane, não que a bateria de lítio vai deixar de existir, vai virar pó e não vai em nenhum carro. Não, acho que ela ainda vai ter alguma demanda ali em alguns modelos de carro, algumas aplicações específicas, mas as de sódio vêm se mostrando bem superiores, tá bom? Tá bom, você falou muito dado, Ivan, mas e aí, na prática, como é que funciona? Bom, pessoal, falando exatamente da bateria, eu não quero entrar aqui em como funciona energeticamente, quimicamente, porque não é a ideia do canal aqui. A ideia é a gente passar a informação e te explicar mais ou menos como é que as coisas funcionam para você criar aí, absorver a informação e não ficar boiando como algumas outras pessoas acabam fazendo, tá bom? Bem simplificadamente, a bateria de íon de sódio é muito parecida em sua construção com a bateria de íon de lítio. Basicamente, eles mudam ali o próprio lítio pelo sódio. É claro que não é só isso, por exemplo, as baterias de íon de lítio também tem cobalto, níquel e vários outros elementos que também são raros e complexos de serem extraídos e, com isso, caros também. Já a bateria de sódio já não usa esses outros elementos, eles trocam vários elementos ali, mas o sistema de funcionamento é muito próximo a uma bateria de lítio, o que é bom até, porque isso acelera o desenvolvimento da bateria de sódio, porque já tem uma matriz ali que eles possam estudar, tá? Isso é bem realmente, é uma tecnologia bem impressionante, tá? E aí a aplicação, como é que a gente vê? Bom, já existem basicamente dois carros, assim, de grandes marcas com aplicação real, já existem andando com esse tipo de tecnologia. Nenhum sendo vendido, por enquanto, mas em breve isso deve mudar. Bom, esses dois carros são o seguinte, pessoal. O próprio JAC EJS1, que tem um nome diferente lá na China, onde ele está sendo estudado, essa bateria de íon de sódio, é uma bateria que está sendo estudada mais lá na China e na Europa, principalmente, ele tem um nome diferente lá, mas já tem uma versão sendo estudada que já está com a bateria de sódio. E a gente consegue ter uma noção, por exemplo, pessoal, o nosso JAC EJS1 aqui brasileiro tem uma bateria de lítio, obviamente, que conta aí com 31.4 kWh, o que dá mais ou menos, em ciclo chinês, tá? 300 km de autonomia, tá? Falando de ciclo chinês, nem vou falar da piada aqui, que é o ciclo brasileiro, tá bom? Vamos manter só o ciclo chinês para ficar mais fácil para vocês entenderem. Já lá também, lá fora, no Brasil, ele tem essa versão que tem aqui, mas tem uma versão também que tem uma bateria menor, de cerca de 19.7 kWh, que dá mais ou menos 200 km de autonomia. Então, 19.7, 200 km de autonomia, e 31.4, que é a versão que a gente tem no Brasil, 300 km de autonomia, isso em ciclo chinês. Claro que essas duas baterias são de íon lítio, tá bom. Mas e aí, qual o tamanho da bateria de sódio que você consegue colocar nesse carro? Bom, lá fora, eles conseguiram colocar uma bateria de 25 kWh, que fica entre essas duas de lítio aí, e já consegue chegar a 250 km de autonomia real, tá? Utilizada já, claro, no modelo chinês de parametrização para autonomia de carros elétricos. Isso, pessoal, realmente exemplifica muito bem as baterias de sódio, que são baterias aí que são melhores do que as baterias de lítio mais simples ou mais antigas, mas também são inferiores em densidade de carga, tá? Em capacidade energética, as baterias de íon lítio atuais mais modernas. Então, elas ainda têm aí um certo patamar para desenvolver, mas, como eu disse, mesmo tendo um pouquinho menos de autonomia, ela acaba sendo muito mais barata. Então, isso pode compensar a curto prazo também, tá? Além desse já aqui EJS1 chinês, eles também têm lá fora, já andando, tá? O Renault EV3, que promete, segundo a Renault, promete ser aí o primeiro carro elétrico e ser lançado já esse ano, em 2023, lá fora, que vai ter baterias de sódio, tá? Então, realmente, pode ser que agora já, em poucos meses, a gente veja aí o lançar e o anúncio do primeiro carro elétrico com baterias de sódio comercial vendido no mundo, tá? Então, isso vai ser bem impressionante quando acontecer e a gente está ligado para trazer aqui no canal também todas as relações do Renault EV3, assim como também suas especificações, preço e tudo mais quando ele for lançado. Vamos ficar alerta também. E, por último, mas não menos importante, o que eu falei lá no começo, tá? A própria BYD, que também está aqui no Brasil, é interessante que a Jack, a BYD e a Renault são três marcas que estão desenvolvendo esse tipo de bateria junto com algumas outras marcas também, como a Volkswagen e tudo mais, e todas elas estão aqui no Brasil, o que é ótimo para a gente. Pode ser que, em breve, essa tecnologia chegue aqui para a gente também, tá? Como eu disse, o próprio BYD Seagull, que é, para quem não conhece, tem até vídeo aqui no canal, vê se eu deixo no card aqui, ele é um carrinho que está sendo cogitado para receber essa bateria com a tecnologia, obviamente, da BYD, das Blade Battery com sódio. E esse carrinho pode custar aí um valor bem menor lá fora, tá? Como eu disse aí, cerca de 8 mil euros, ou basicamente 43.760 reais aproximadamente em conversão direta aqui no Brasil. Ou seja, as baterias de sódio não são só mais interessantes em questão aí de, são baterias mais limpas aí, em questão de natureza, são baterias mais seguras, com recargas mais rápidas, mas também são baterias aí que acabam sendo, popularizando mais o modal elétrico, os carros elétricos, por terem um preço menor e tornar ele mais acessível para mais pessoas. Já pensaram, pessoal, um Siagoo aqui no Brasil, custando aí aproximadamente 70, 80 mil reais com baterias de sódio da BYD? Eu acho que realmente, e ainda sendo produzido aqui no Brasil, de repente, na fábrica que a BYD está negociando com a Ford lá, na Bahia, se não me engano. Então, eu acho que isso seria bem legal, e vamos ficar ligados no canal, porque se isso acontecer, com certeza a gente vai trazer vídeo aqui, e te mostrar tudo sobre isso também, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral, clique aqui no like e também comente o que você achou desse vídeo. Se inscreva mesmo, não deixe de se inscrever, porque ajuda muito a gente. Um forte abraço e até a próxima.